Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de viagem entre o mundo aqui, mano. Tô coladinho na câmera, mas vamos lá. Vamos botar o nosso capacete aqui, mano. Episódio 17. E o pessoal falou que ali embaixo, ali, é bom botar um balde de lava. Então deixa eu pegar um balde de lava aqui, maluco. Eu sou maluco? Deixa eu botar... Deixa eu encher meu bagulho aqui. É que a gente faz o seguinte, ó. Pega. Opa, rápido, beleza. Então, ó, já tá, ó, aumentou o bagulho. Ó. Meluco. Que isso, parça? O número aumentando? Tá, é, então... O volume do sólido ali é... Ó, já, já. Beleza. Então o volume do sólido ali, que é a segunda linha, 103, 96... E o volume de fluido, mano. Então, tá diminuindo... Beleza, mano. Fechou. Agora aqui, galera, no de... No de madeira, o pessoal falou que se eu botar... Uma folha... Ele vira... Ué? Nada acontece, mano. Então... Vocês mentiram pra mim. Opa. A hora que se eu botar uma folha aqui, ele vira... Terra? Sei lá, mano. Acho que foi o contrário. Agora... Eu não lembro, mano. Tá, eu não consigo pegar com esse balde. Mas... Não tem problema, cara. Porque no episódio de hoje... Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu ver se tem alguma quest aqui. Um unclaimed. Deixa eu ver aqui. Não. 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 Opa. Esse daqui eu não dei... Ah, não dei claim. No bolinho. Beleza. Então, vamos ver o que a gente ganhou. Deixa eu... Ah, beleza, mano. Então... Esse chance cube aqui... É o seguinte, galera. Beleza. A gente tem que estar... Com esse cordão aqui... No inventário. Deixa eu vir aqui pra fora. Porque eu não quero que nada aconteça com a nossa casa. Vai que esse negócio aqui é um bando... De TNT, mano. É. Eu não consigo comer mais, mano. O pessoal falou que tem duas barras de alimentação. Aquela amarelinha ali embaixo que tá piscando. E a barrinha normal, mano. Mas eu tô clicando com o botão direito. Não consigo comer mais... De jeito nenhum, mano. Então... Beleza. Agora esse cordão aqui... É o seguinte. Só precisa usar... No inventário... Pra gente aumentar a chance. Então... Ah! Tá. Eu ganhei... O procurando o Nemo aqui. Vamos voltar lá pra casa. Teleporte. Opa. Beleza, mano. O que eu queria fazer nesse episódio é o seguinte. O que você tá droppando, filho? O que eu queria fazer nesse episódio é o seguinte, mano. Apaga esse troço aqui que eu não quero você. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos guardar e vamos pegar... Essa madeira aqui porque eu sou maluco. Essa acabou chutando aqui também porque eu sou maluco. E mais o quê? Essa madeira aqui também. Ah! Se a gente precisar de mais alguma coisa... Eu volto aqui pra pegar, mano. Eu acho que eu vou usar essa limestone como chão, mano. Isso sim. Clay. Acho que eu vou usar... Essa limestone aqui como... Chão. Porque eu finalmente... Eu vou fazer uma casa, mano. E eu vou me mudar. Agora eu só tenho que descobrir onde. Aqui tá uma... Situação ideal, né, mano. Deixa eu só... Tentar dormir. Não consigo dormir. Então, peraí. Beleza. Finge... Que eu dormi. Que eu odeio chuva. E gravar com chuva é horrível. Beleza, mano. Então... Vamos aproveitar que essa madeira aqui é bem de boinha. Vamos fazer mais um, dois, três. Aí aqui faz mais um bagulhinho assim. Beleza. Fazer uma casinha quadradinha. Vai ficar bonitinha. Três aqui. Um, dois, três. Aqui, aqui, assim. Beleza. Mas essa daqui vai ser... As paredes da nossa casa. Beleza. Beleza. Só acho que se eu vou aumentar... Mais uma. Opa. Beleza, mano. Tá ficando de noite também. Vou ter que dormir daqui a pouco. Mas vai ser assim, mano. Deixa eu botar... Conseguir fechar o chão aqui. Deixa eu ir dormir. Porque eu não quero que spawne nenhum bicho. Ih, já tá spawnando. Isso que eu não queria, mano. Não queria que spawnasse nenhum bicho aqui. Beleza. Vou ter que lutar. Não. Tô bem. Mano, o pessoal falou aqui com a Long Sword. Deixa eu só terminar aqui. Come, capeta. Beleza. Com aquela Long Sword que eu tinha feito no último episódio. Só apertar com o botão direito eu consigo, tipo, me jogar pra frente, tá? Eu vou testar esse bagulho aí, mano. Beleza. Aqui vai ser a porta. Show. Agora a gente vem aqui, ó. Finalmente a gente vai tá fazendo nossa casa. Eu acho que eu não vou fazer dois andares, não, mano. Porque eu vou fazer o seguinte. Aqui. Cadê meu machado? Eu acho que eu não posso usar esse machado dentro de casa, mano. Vai dar ruim. Beleza. Ah. Deixa eu só terminar de fechar as janelas aqui. Ai, putz grila. Pô, de novo, mano. Então, eu vou pegar um machado que não aconteça isso. Eu acho que ele está... Cadê? Aqui. Meu machado aqui, mano. Cai fora. Então, mano, é o seguinte. Como eu tenho essa máquina aqui gigante, tá ligado? Eu queria fazer ela... Tipo, eu queria fazer, tipo, um puxadinho aqui ou do outro lado. Não sei, porque ali tem aquele lago. Fazer, tipo, um puxadinho aqui com o telhado, tá ligado? E ela saindo. Tipo, eu vou fazer pra vocês virem. Que aí vocês vão entender melhor. Vendo. Do que eu falando, né, mano? Aqui a gente bota uma cabostone, como é de praxe. Meu Deus, mano. O que é isso que eu peguei? Nossa, minhoca, mano. Beleza. Eu vou só limpar esse chão aqui. E deixa eu ver como é que eu fico com esse limestone. Quer saber? Não curti não, mano. Eu acho que eu vou ser de madeira mesmo. E eu acho que eu vou pegar essa madeira. A de oak. Que eu tenho aqui, mano. Não, spruce, spruce. Spruce é bom, spruce é bom. Beleza. Aí já pode guardar isso aqui. Deixa eu comer de novo. O pessoal falou também que se eu usar a mesma comida, é tipo, ele satura, tá ligado? Aí eu perco mais rápido, mano. Carne é a única coisa que dá de montão pra chuchu abrir essa aqui, cara. Tem muita vaca, tem muita coisa aqui. Eu não consigo fazer... Nenhuma farm aqui nesse mod, porque... Tipo... Não tem... Eu não tenho coisa pra fazer farm aqui, mano. Não tem condições. Nenhuma quantidade de bicho que nasce, mano, nesse troço. Meu Deus, é impossível. Meu Deus, eu já tenho. Quatro minhocas. Cinco. Eu não sei pra que serve. É só pescar alguma coisa, né? Deixa eu ver se... Eita, beleza. Pra que que serve? Isso daqui, cara. Oh... Beleza. Dá pra gente fazer terra fértil, mano. Então, acho que a gente aumenta... As nossas chances de... De crescer alguma coisa boa, tá ligado? Ou crescer alguma coisa mais rápida, eu não sei. Beleza. Terminar aqui o chãozinho da nossa casa. E já vamos começar... A mover os baús pra cá, mané. Acho que eu não preciso disso aqui tudo. Tem expulsão de aqui, mano. Que que é? Deixa eu só... Beleza. Show. É agora que eu vou botar tipo umas janelinhas. Eu só tenho que procurar... Terra. É terra não, areia. Que tem ali, né? E eu vou botar... Uma porta aqui, cara. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Meio que o espacinho pra minha fornalha. Eu posso fazer também as plantações disso daqui, mano. Quanto é que isso daqui alimenta? Ah, mas isso aqui que alimenta pouco. Isso daqui não vale muito a pena, tá ligado? Então, beleza, ó. Aquela fornalha, eu quero ela no centro. Então eu vou dar 3 de espaço. Aqui vai ficar... O bagulho. Vai ficar mais ou menos aqui, cara. Que aí eu tenho um espacinho aqui na frente pra fazer alguma coisa. Botar algum crafting table aqui um do lado do outro. Sei lá. E beleza. Agora é o seguinte. Hum... Como é que eu tô pensando? Calma aí. Eu tô visualizando. Não vou fazer ela encostada, não. Não vou fazer ela aqui mesmo. Então, cara. É o seguinte. Aí aqui, como eu dei quanto? Um, dois, quatro. Vou dar 3 aqui, tá ligado? Beleza. Agora aqui eu faço a mesma coisa. Certo? Show. Agora aqui eu faço tipo um telhadinho. E a fornalha saindo do telhadinho, tá ligado? Agora é o seguinte. Daqui vai ficar tudo aberto. Porque eu sou maluco mesmo. Agora, vamos aproveitar que isso daqui está vazio. Vamos pegar esse. E o resto todo, né, mano? Beleza. Como eu tenho 3 baldes aqui. Acho que tá aqui. Show. Faz o seguinte. Deixa eu esvaziar esse. Beleza. Agora eu já vou botar lá. E eu tenho que fazer algum esquema. Pra eu encher. Pra eu tipo botar um caldeirão de lava, tá ligado? E eu encher. Esse eu não peguei? Ah, será que ele quebra quando... Ah. Tá. Então. Beleza. Eu vou. Acho que eu vou ter que fazer outra, né, mano? Qual o nome desse troço? Ó. Siria de Tank. Mas ele cai sim, ué. Cadê o outro? Eu quebrei, gente. Só peguei um. Tá, mas eu só preciso de um mesmo. Então. Deixa eu quebrar essas coisas aqui. Porque eu quero botar lá. Beleza. Aqui. Tá. Ele deve ter caído. E eu não vi, mano. Vou botar esses troços tudo aqui. Beleza. O único ruim vai ser mover todos esses baús, mano. Putz, já tô vendo a dor de cabeça que vai ser, mano. Tá, mas enfim, galera. Eu vou construir a fornalha ali e já vou botar o telhado. Não, mas é que eu não quero quebrar. Beleza. Nem o resto. Mas o telhado vai ser... De que? Eu tenho essa madeira normal aqui, mano. Pode ser de madeira normal. Ou de cobblestone. Tentar fazer um telhadinho de cobblestone. Eu acho que vai dar bom. Deixa eu pegar esse negócio aqui, porque... Eu quero fazer um bagulho bem grande, tá ligado? Beleza. Agora a gente vem. Tem que botar... O controle. Vou botar aqui no cantinho. O tanque. Que vai alimentar. Não, mas o tanque, cara... Eu quero botar aqui. Que aí... Eu quero, no mínimo. Não, opa. Não, tá, tá certo, tá certo. Beleza. Show. Agora a gente vem aqui só completando. Acho o... O... A fornalha, tá ligado? Naquele... Mesmo... Naquele mesmo formato. É... 3 no meio. 3 por 3 no meio. E a gente só vai... Subindo ele aqui. Cada nível aumenta 9... Slots que a gente pode botar na nossa fornalha, mano. Então deixa eu fazer ele bem grande aqui. Aqui. Beleza. Vamos ver. Quantos níveis... Ó. Muita coisa. Show. Só falta botar a lava aqui. Beleza. Agora a única coisa... É dormir de novo. Porque já tá ficando de noite. Mas eu também vou trazer... Os tubos... Pra eu botar aqui, mano. Aqueles... Aqueles coisinhas que ficam ali embaixo, tá ligado? Deixa eu só... Fazer um bagulho aqui pra não ficar feio, tá ligado? Acho que aqui embaixo também. Não sei se precisa aqui embaixo. Beleza. Agora aqui a gente faz a mesma coisa. Aqui também. Beleza. 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 Tá. Eu acho que... Já ficou... Maneiro, cara. Assim. Do jeito que tá. Só falta botar... Os... Os slotszinhos aqui embaixo que vão as formas, mano. Vamos dormir rápido. Vamos... Tá ficando de noite. Rápido nessa porcaria, mano. Geralmente quando eu tô sem... Longe da casa, tá ligado? Eu digito o time set mesmo. Porque eu sou maluco. Beleza. Agora... Terminar de esvaziar... Esse tanque. Tá, beleza. Não dá mais. Show. Agora só falta isso. Levar isso pra lá. Eu já fico mais... Tranquilo, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos pelo menos terminar esse telhado. E botar uma porta... Fui coçar minhas costas bem na hora. Calma aí. Demônio. Beleza. A gente tem quatro desse. Quatro desse. Vamos botar... Beleza. Vamos fazer o seguinte. Então... Eu botei... Os quatro. Os... Os... Os três aqui agrupados aqui. Porque quando eu tiver com pressa... E eu quiser fazer alguma coisa... Eu só venho e saio de casa pra... Ajeito aqui o que eu quero. Boto os dois aqui. Ajeito aqui o que eu quero. Boto os dois aqui. E faço alguma coisa aqui na mesa... Que vai ficar aqui do lado aqui, mano. Se eu tiver que esvaziar a fornalha... Em algum ponto... Aí eu venho aqui do lado... Cubro os outros. Tá ligado? Eu não preciso... Tipo... Ficar... Dando volta na fornalha... Pra fazer... De um... Ou de outro, mano. Eu só... Venho aqui nesses dois. Por isso que eu botei eles separadinhos... Aqui, mano. Então... É agora que eu vou fazer... Minha crafting table. Aprimorada. Claro. E agora, cara. No chão daqui... É que eu queria botar tipo... Mais um estilo... Mais rústico. Tá ligado? Mais rústico não. Mais tipo... Pro lado de fora. Tá ligado? Aí eu não sei. Se como eu já botei cabulstone aqui... Se eu termino de botar cabulstone no resto. Ou se eu simplesmente boto outra. Tipo... Pode ser essa pedra aqui... Ah, não. Guardei. Pode ser aquela pedra ali que a gente tentou botar... Dentro de casa, mano. Que ficou feio lá. Eu acho que isso aqui como... Ser uma parte de fora. Pode ficar legal, mano. Então... Vamos aqui buscar ela rapidinho. Peraí. Essa pedra aqui, ó. Lime stone, mano. Não sei o que essa porcaria serve não, mas... Vamos lá, né, mano. Vamos ver no que vai dar esse troço. Acho que vai ficar maneiro. Tenho quase certeza. Ó, já ficou parecendo... Tipo um estúdio de... Mineração, tá ligado? Estúdio, ó. Estúdio de mineração. Beleza. Acabou. Não acredito. Eu acho que eu tenho mais... Aqui perto de casa, mano. Tenho bastante aqui. Beleza. Deixa eu pegar esse daqui também. Que eu sou maluco. Cadê? Tem mais? Quero mais. Beleza. Acho que isso daqui já dá... Vamos completar lá? Pra ver como é que fica. Agora a gente bota... A crafting station... Logo aqui. E vamos fazer... O telhado, mano. Como é que eu vou querer fazer esse telhado? Eu sei que aqui vai ser tipo um half slabzinho. Nele todo, mano. Então vamos fazer logo esse troço? Faz tudo logo. E vem você pra cá. Beleza. Agora eu só quero... Não. Quero vindo aqui de cima. Deixa eu ver como é que vai ficar essa chaminé pra fora. Vai ser tipo uma chaminé mesmo, mano. Agora que eu... Associei, tá ligado? Por que que cancela quando eu boto, mano? Será que eu me afasto demais? Beleza. Bota aqui. Acho que já dá pra ver mais ou menos... Como é que tá, cara. Isso. Isso que eu queria. Essa visão, tá ligado? Vamos ver de mais longe, mais ou menos. Como é que tá? Vamos ver esse montinho aqui. Beleza. Agora aqui, tipo, eu faço um telhado... Não tão alto, tá ligado? Tipo... Altinho. Só pra ter mais ou menos um telhado. Acho que eu vou fazer de half slab mesmo, mano. Vou botar, tipo... Se sobrar, vou botar um half slab em cima do outro. Vou fazer como se fosse um bloco inteiro mesmo. Beleza. Droga. Show. Então, galera... Eu só vou finalizar o telhado e vou... Terminar aqui, cara. Ó, vocês não podem reclamar. Construir a casa inteira sem corte. Sem censura. Tá ligado? Parece até aqueles programas de... De ataque de tubarão sem corte, sem censura. Então, vamos só subir no telhado aqui. Eu quero ver o que eu vou fazer daqui de cima, mano. Já fiz cagada aqui, já. Beleza. Acabou meu half slab, mas não tem problema. Eu tenho bastante... Pedra ainda. Só não tenho... Uma craft inteira. Eu vou ter que descer... Pra fazer essa porcaria, mano. A gente já aproveita... E já faz o seguinte. Não. Opa. Aí sim, moleque. Vou fazer essa daqui mesmo. Se bem que... E agora? Essa daqui, né, mano? Hum... Ficou muito legal. Também não combinou muito. Ah, não, mano. Peraí. Ajudou esse chamão door? Então, vamos botar aqui. Door. Beleza. Vamos ver. Tem papel de parede. Como é que eu faço esse troço? Tá. Muito difícil pra mim. Beleza. Vamos ver. Se a gente acha alguma porta. Beleza. Não dá pra construir isso daqui. Ok, de dor. Tem... Cortina. É com lã que faz, ó. Mas acho que cortina vai ficar ruim. Por quê? Porque se eu for atacado por bichos, eu acho que eles passam direto na cortina, mano. Ó, porta de laboratório. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta de laboratório. Eu tenho que fazer mais cabostone pra botar no telhado, mano. Mas calma aí que eu quero fazer essa porta agora primeiro. É... Dois ouro. E iron. Beleza, mano. Deixa eu só ver se eu consigo. Ô, louco. Cá, curti muito essa porta, mano. Curti muito essa porta, mano. Peraí que eu tenho que botar aqui. Nossa, olha isso. Eu curti muito, mano. Que que é isso, cara? Vai ser essa daqui mesmo. Até o fim dos tempos. Não ligo. Beleza, mano. Vamos... Foco, foco, Rafa. Foco. Beleza. Acho que isso daqui... Dá pra eu finalizar aqui o telhado. E você já deve estar de saco cheio de ouvir um dano de um lado pro outro construindo. Tomara que não, né? Beleza. Show. Agora aqui, cara. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa caboustone. E venho... Botando aqui de boas. Fazer duas fileiras. Porque em cima da segunda... Eu vou botar outra camadinha de meio bloco, mano. Pra ver... Só como é que fica. Agora aqui eu faço o seguinte. Aqui eu... Não. É aqui? Acho que é aqui. Beleza. Aqui eu tiro e boto uma... Coisinha dessa. Aqui também. Beleza. Aqui também. Aí aqui, pessoal. Bota o demônio. Beleza. Aqui eu venho. Show. Agora aqui, outra camada. De cobblestone. Tira isso daqui daqui. Beleza. Agora só pro desencargo de consciência. Pra não nascer mob aqui em cima. Show. Aqui eu não tenho como botar. Porque... Fecha isso daqui. Beleza. Vamos ver como é que tá de longe essa casa. Eu sei que no minimapa, ela já ficou top demais, mano. Na boa. Muito top. Muito top. Ó, ficou charmosa, mano. Gostei daquela porta ali. Meio que combinou. Tinha que iria parecer um celeiro. Agora, cara. Só falta iluminar aqui dentro. Porque vai nascer monstro pra cacete aqui. E fechar isso daqui, né, mano. Beleza. Então, o próximo episódio, eu vou fazer umas mudanças aqui fora da câmera, tá ligado? Só pra vocês não ficarem vendo essa mudança. Mas eu vou completar ali com vidro. Eu não sei o que que eu vou fazer pra botar no vidro. Deve ter algum vidro maneiro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, window. Ó, tem uns negócios maneiros aqui, cara. Tá, eu vou ver o que eu vou fazer e no próximo episódio eu trago pra vocês. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou. Deixa o like aí embaixo. E digam nos comentários a sugestão de comida e como é que eu faço ela. Não adianta falar, Rafa, come isso, mas não dizer como é que eu faço. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, o vídeo vai ficando por aqui. Fui! Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.